Olá, meu nome é Leandro, eu acabei de concluir meu curso de Greenbelt e eu achei muito bom para poder conhecer a metodologia do The Make e as suas ferramentas. O curso é completo, pois além de trazer toda a parte teórica, ele tem muitos exemplos práticos e ensina também a utilizar a ferramenta Minitab. Além disso, traz ao final três exemplos completos para a aplicação da metodologia. Traz também muitas ferramentas que eu posso utilizar na eliminação de desperdício e cursos em qualquer processo produtivo. Sou grato ao Master Black Belt Daniel Fraga e a Voito por ter me possibilitado atingir esse estágio de aprendizado. O instrutor tem amplo conhecimento e os vídeos são bem gravados. Ok, obrigado. A Voito.